Bom, vamos lá então para o relato de hoje, o primeiro de hoje, né, que é este daqui. Outra dimensão ou fenômeno poltergast? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, eu sou apenas mais uma fulana, que já enviou alguns relatos que foram lidos no canal pela Ana. Pelos quais gostaria de agradecer. Hoje venho contar sobre uma história recente, mas um tanto quanto curiosa e talvez um pouco assombrada. Esse relato não tem nomes, ok. Tudo começa num sábado à noite. Estávamos eu e meu marido em casa e me deu uma vontade de comer leite condensado com banana. Mas estávamos com preguiça de sair para ir ao mercado. Como está entrando o inverno e estava muito frio, a gente mora num país do hemisfério norte. Nós pedimos a um amigo que trabalha com delivery para comprar e entregar aqui em casa. Quando ele chegasse, eu pagaria pelas compras e pelo delivery. Mas como pedimos a ele apenas uma banana e um leite condensado, que aqui é bem baratinho, ele não quis cobrar. E para ele não receber, quando chegou na minha casa, ele deixou a banana e o leite condensado na garagem e ligou para avisar que já tinha feito a entrega. Nós agradecemos e eu saí para pegar as coisas na garagem. A minha garagem fica nos fundos da minha casa. E para não ter que dar uma volta pela frente da casa, passar pelo jardim e tal, eu pulei uma janela, que é de frente para a garagem. Eu estava com muita preguiça naquele dia. Daí, peguei a lata de leite condensado e a banana e entrei em casa pela janela. Fui para a cozinha com a banana e com o leite condensado nas mãos. Não estavam em sacola. Como era apenas dois itens, isso era dispensável, né? A sacola. Cheguei na casa, coloquei os itens em cima da bancada e fui lavar as mãos. Quando eu olho para a bancada, cadê a lata de leite condensado? Ah, meu querido fantasma, você pega e mexe em qualquer coisa aqui, mas você mexeu na minha comida, no meu doce, aquele o qual eu estava morrendo de vontade de comer. Pega eu, pega eu aqui, ó. Ó esse sono com o meu leite condensado, a hora que eu estou com vontade de comer ainda. Ai, eu ia caçar esse fantasma, eu ia, eu falei, eu vou dormir agora, você vai sair do meu corpo, eu vou atrás de você agora, você vai me dar esse leite condensado. Brigando por comida. Não, vamos ler o relato aqui, isso daqui sou eu, tá? Não é a moça do relato que está falando isso. Ela só disse que o leite condensado sumiu. Por que não levou a banana? O leite condensado, né? O leite condensado sumiu. Não estava lá, só estavam as bananas. Eu procurei na cozinha toda, eu olhei dentro dos armários, olhei na geladeira e nada. Porque talvez, né, por força do hábito, eu tivesse guardado. Mesmo eu sabendo que tinha colocado em cima da bancada, ao lado das bananas. Olha, eu já tinha desistido de procurar. E também não tinha nem explicações para o que tinha acontecido. Talvez eu estivesse ficando louca. Meu marido estava no quarto dormindo. Então, logo, ele também não tinha pego a bendita da lata de leite condensado. E eu estava realmente sozinha naquela cozinha. Nesse momento, refiz os meus passos. E quando olhei atrás da cortina da janela que eu tinha pulado, a lata de leite condensado estava lá. Eu pensei, gente, eu estou ficando doida mesmo, né? Já não posso dizer que tenho certeza de mais nada. Porque eu tinha certeza que eu não tinha deixado a lata ali. Como que eu fecharia a cortina depois de despular a janela e deixar a lata ali? Peguei a bendita na mão, fui para a cozinha e fiz o que tinha que fazer. Matei meu desejo. Comi a banana com o leite condensado. Mas fiquei encucada com aquela situação. Ou eu estaria ficando doida mesmo. Ou alguém, ou alguma coisa, pegou aquela lata de leite condensado e colocou na janela. Os dias se passaram. Eu não comentei com... Eu não comentei essa situação com ninguém. Porque sempre tento buscar uma saída racional para qualquer situação. Mas é agora que essa história fica mais interessante. Porque isso poderia apenas ser uma falsa memória, né? Uma falha. Estava eu falando ao celular com a minha tia enquanto fazia o jantar. Usava apenas um fone de ouvido. Fones via bluetooth. Bluetooth. Quando terminei de preparar a minha refeição, me sentei à mesa, ainda falando com a minha tia. Meu marido estava sentado no sofá jogando videogame. Nesse dia ele não queria jantar. Então, me despedi da minha tia, desliguei a ligação, tirei o fone de ouvido e coloquei em cima da mesa. Quando terminei a minha refeição, fiquei sentada conversando com meu marido. O prato ainda estava na mesa. Quando olho para o lugar onde estava o fone minutos antes e ele tinha sumido. Simplesmente sumiu. Pensei que por um momento tivesse batido a mão e ele tivesse caído no chão. Então, me levantei e comecei a procurar. Tirei o prato da mesa. Tirei a toalha da mesa. Verifiquei entre o encosto e o assento da cadeira. Olhei na minha roupa. Passei um pente fino no chão. Olhei em todo lugar possível onde aquela coisinha poderia estar. Eu revirei até o lixo. Meu marido estava sentado no sofá. Meu marido estava sentado no sofá. Ah tá, ele estava sentado no sofá e sentado ele ficou. Eu fiquei sem entender. Pois aqui em casa somos só nós dois. E o fone estava na minha frente. É simplesmente assim. Do nada. Foi simplesmente do nada que ele sumiu. Fiquei chateada e intrigada com a situação. No outro dia limpei a sala e passei um pente fino em tudo mais uma vez. Uns dois dias depois que isso aconteceu, já tinha até me esquecido do fone que tinha sumido. Estava limpando os vidros das janelas. Daí eu limpava e abria a janela um pouquinho para circular um pouco de ar e ajudar a secar. Porque como estamos no outono e já está bem frio no país em que moramos, não abrimos as janelas com tanta frequência. Já que na maior parte do tempo em que estamos em casa o aquecedor está ligado. Então, cheguei na abençoada janela que dá de frente para a garagem, aquela mesma janela. Limpei ela direitinho e quando eu abri, o que é que estava do lado de fora da soleira da janela? Sim, o meu fone! Não tinha como ele ter ido parar lá. Primeiro porque nessa época do ano a gente não abre as janelas com tanta frequência. E segundo porque estávamos só eu e meu marido em casa e nenhum dos dois se dirigiu àquela janela em momento algum. Estávamos na sala. Essa janela fica na lavanderia. A mesma janela dos acontecimentos estranhos. Não, a mesma janela e dois acontecimentos estranhos. Eu confesso que fiquei um pouco assustada. Mas também fiquei feliz porque o meu fone ainda estava funcionando, mesmo tendo ficado dias no relento. Será que ele ficou dias no relento ou ele apareceu ali só naquele momento? E olha que ele é xing-ling, hein? Porque sendo baratinho ele já foi semi... Porque sendo baratinho ele já foi semi-furtado por alguma coisa do além. Imagina se fosse dos caros. Brincadeiras à parte, gostaria da ajuda de vocês, Ana e assombrados. Essa janela é um portal para outra dimensão? Isso foi um fenômeno poltergast? Ou eu é que estou ficando meio lelé da cuca mesmo? Muito obrigada, Ana. Amo esse canal e obrigada pela oportunidade de mais uma vez contar um dos meus relatos assombrados. Um beijo para você, obrigada. Não, eu não acho que você está ficando lelé da cuca. Isso acontece com todo mundo. Quem aí já nunca aconteceu um negócio desse? Só que muitas pessoas não dão muita importância para isso. Acham que realmente... Ah, esqueci e tal. O que pode acontecer também. Acontece da gente, de repente... Eu já fiz isso. Você está com alguma coisa na mão. Por exemplo, você abre a geladeira pensando em outra coisa. Pega alguma coisa ali e aquilo que estava na sua mão fica dentro da geladeira. E aí depois você fala, mas cadê? Onde está? E vai ver que está dentro da geladeira. Mas foi você. Mas assim, no meu caso, quando isso acontece, geralmente eu lembro que, ah, realmente eu fui até a geladeira pegar esse negócio agora e deixei isso aqui lá. Tanto que você fala, ah, vou voltar a olhar lá porque eu posso ter deixado lá e estava lá mesmo. Então isso pode ser alguma coisa da nossa mente que é ligada aí no dia a dia, um monte de coisa para fazer, pensando uma coisa, fazendo outra, se desliga na verdade, né? E acontece isso. Mas acontece aqueles também, como aconteceu com você, que você fala, cara, acabei de colocar que o negócio sumiu. E aí aparece num lugar nada a ver. Você fala, opa. Ou então não aparece nunca mais? Tem uns que não aparece nunca mais, né? Acontece bastante. Não sei o que é. Não sei se são espíritos zombeteiros. Eu não sei se é outra dimensão. E se são duendes, gnomos, almas de Guiana, sete além. Eu não sei realmente, mas isso acontece. Se alguém souber explicar, fique à vontade, por favor, nos explique. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Transcrição e Legendas de Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto